E o Carlão veio com a primeira pergunta. Mestre, é difícil entender o caso da Zemp. Houve uma proposta de aquisição do controle pelo grupo Mubadala e foi rejeitado. Se considerar a oferta na ocasião, demonstra que o ativo, e ele educadamente avisa que continua, nos preços atuais está muito descontado, o que pode estar impactando na valorização do ativo na sua visão. Então, duas coisas aí. Primeira coisa, a ideia de que a oferta da Mubadala é alguma referência de quanto o ativo deveria valer, não faz qualquer sentido. Preço do ativo é uma coisa, valor do ativo é muito relativo ao... Beauty is in the eye of the beholder. Então, a beleza está no olho do observador. A mesma coisa é valor. Para eles ali, quando você tem, por exemplo, alguém que ganhou dinheiro de aniversário ou alguma coisa assim, a alocação que ele vai fazer, o processo dele de escolha, de alocação do capital, o processo dele de... Qual é o racional que ele usa para fazer aquele tipo de escolha, qual é o valor que ele dá para as coisas, é completamente diferente de um fundo árabe, que está tentando paulatinamente sair da exposição excessiva que eles têm ao petróleo, especialmente através da saúde arancol. Então, assim, a ideia de que eles determinam o valor e blá blá blá, não sei o quê, essa ideia tem que tirar da nossa cabeça. A ideia de que a gente consegue usar como base. Dá uma ideia de que tinha alguém disposto a pagar aquele preço. Ainda acho ridiculamente contado, mas tinha alguém disposto a pagar aquele preço. Passando para a segunda etapa, que é a etapa do porquê que a gente está com a valorização ainda muito deprimida no ativo, que está aqui, colocada por você. Assim, a ideia de que a gente consegue entender o porquê da precificação atual é completamente fora da casinha, certo? O equilíbrio de preço é dado pela interação de todos os participantes do mercado naquele ativo. Então, aquilo dali envolve a tomada de decisão do fundo de investimento que está tendo que liquidar porque tem resgate para pagar no fundo de investimento. Aquilo dali tem influência de várias pessoas físicas que estão querendo comprar um apartamento e aproveitar esse momento. Tem o cara que quebrou o carro e precisa trocar de um carro e precisa tirar de algum lugar e vai tirar da Zemp. Tem o cara que não acredita no futuro daquela operação. Tem o cara que resolveu trocar por outro ativo. Tem o cara... Isso daí só para citar alguns dos casos de quem entrou vendendo a ação. Então, assim, a gente tem que compreender que nem todo mundo está com o racional de investimento que a gente tem naquele momento, certo? De modo que nem todo mundo está fazendo aquela avaliação pura e simplesmente com base em curso de oportunidade de um capital que eu tenho ali sem prazo para realizar. De modo que no curto, médio prazo a gente vai ter oscilações menos casadas com a realidade da operação do que em outros momentos. Então, assim, essa coisa de tentar ficar adivinhando o porquê que o preço oscilou do jeito X, tirando casos muito agressivamente óbvios, como é o caso da Americanas, por exemplo, que do dia para a noite declarou um caso de fraude que podia afetar violentamente a operação. Tirando esses casos, a gente pode ter alguma noção de mais ou menos o porquê que aquilo ali está acontecendo, mas é ficar pensando nisso, avaliando isso e tentando retirar algum suco dessa fruta é contraproducente, certo? Porque você nunca vai ter, para você ter uma resposta casada disso, você teria que ler a mente de todos os envolvidos na venda dos ativos e fazer depois justamente a média ali do que está acontecendo. Porque, volto a reforçar, mesmo que todo mundo esteja vendendo, mesmo que seja uma massa violenta vendendo, os motivos não serão os mesmos, certo? Se você, de hoje para amanhã, recebe uma proposta muito boa de compra de um apartamento e você tem que levantar capital, é bem possível que você venha a liquidar várias ações que não necessariamente você liquidaria, não fosse aquela oportunidade de investimento. Então, assim, não necessariamente as escolhas, se essa pessoa tem uma doença muito séria do nada, também vai necessitar de um dreno de capital que não necessariamente vai sair de uma conta corrente que ele tem esperando, possivelmente, que ele tenha que retirar capital dali. Então, assim, a ideia de que as decisões estão sempre vinculadas a um olhar racional para o ativo é uma ideia fora da casinha, certo? É viagem da nossa cabeça, o mundo não se comporta de forma racional. Mais do que não se comportar de uma forma racional, não se comporta de uma forma linear. De modo que tem mais coisa, além da vida de investimento, tem mais coisa envolvida na tomada de decisão que não necessariamente, ah, o ativo é bom, o ativo é ruim. Então, assim, eu não perderia tempo com isso, não saberia dizer, você tem que perguntar para quem está vendendo, eu estou comprando. Mas, assim, não perderia tempo com isso, porque é contraproducente, muito provavelmente, muito, muito, muito provavelmente, senão vai chegar a solução nenhuma, certo? Só você vê agora qual é a justificativa para a galera que estava vendendo Ocean Pact nos 1,87 que eu comprei, por exemplo. Qual é o racional ali? Tinha algum racional? Fazia algum sentido? Então, assim, acontece, certo? É pânico generalizado, receio excessivo, alguma narrativa, sei lá, de alguma coisa insana sobre o futuro de fast food, alguma coisa do gênero, tá? Eu não perderia tempo com isso, porque não vai conseguir saber. Carlão, eu estou aumentando a posição paulatinamente e vejo uma grande oportunidade nos preços atuais. Bom, que ótimo, somos dois, eu, na verdade, não estou mais aumentando agora, mas aumentei recentemente.